Abertura 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 Olá pequeno gafanhoto seja bem vindo a mais uma aula do seu curso de word O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E dessa vez nós vamos começar a trabalhar com a régua e marcas de tabulação Assim essa dica é muito importante até para usuários que são um pouquinho mais avançados Acabam não utilizando marcas de tabulação As vezes você já até ouviu falar ou até aprendeu a utilizar Mas acaba esquecendo de usar e marcas de tabulação são muito importantes Para evitar aquela confusão principalmente na hora de imprimir o seu documento Então vamos parar de papo, abrir o word e começar o trabalho Então vamos abrir aqui o word Lembrando que eu estou utilizando a versão 2016 da ferramenta Vou criar um documento em branco aqui A primeira coisa que a gente tem que tornar visível são as réguas Então tem uma régua aqui em cima e uma régua aqui do lado Como é que eu vou exibir essa régua? Primeiro tem que ir em exibir e você se lembra? Eu ensinei você a utilizar o ribbon lembra? Você apertar o alt você vai direto sem tirar a mão do teclado Então vou sem mouse Vou apertar o alt Apertei Exibir está no K né? Então K A régua é o R R Já exibi a régua Esse é o primeiro passo Geralmente eu deixo a régua sempre visível Ela é bastante útil principalmente porque eu uso bastante marca de tabulação Então eu vou gerar aqui Vamos gerar no Lorem Mostrei isso nos vídeos anteriores né? Vou gerar 5 parágrafos de uma frase cada um Então ele gerou lá Vou dar uma diminuída em algumas dessas frases Apagar algumas palavras aqui Como a frase não tem sentido então não precisa nem me preocupar muito Vou dar uma diminuída aqui Beleza Estão frases pequenas Vou diminuir isso aqui um pouquinho mais Beleza Você tem frases aqui E eu vou querer colocar números né? Flutuando aqui na minha tela Um dos exemplos é a construção de índices É claro que isso aqui não é uma técnica para construir índices Existe uma técnica muito melhor, muito mais prática, muito, muito mais A gente vai ver mais a frente Mas o que eu estou falando aqui são o de marcas de tabulação Tabulação é quando você aperta a tecla Tab Então procura Está aparecendo aqui no vídeo não está? Procura a tecla Tab A sua tecla Tab No teclado Ela está aqui embaixo do ESC Então o ESC que é a primeira tecla do teclado Segue uma linha para baixo assim Você vai achar o Tab Uma tecla escrita Tab Ou com um simbolozinho de duas setinhas Invertendo assim Na hora que você aperta Tab Ele pula para a próxima marca de tabulação Vamos ver como é que funciona Por exemplo eu vou colocar números aleatórios aqui ó 3, 2, 1 Depois desse daqui ó Usei a seta para baixo Vou apertar o Tab 2, 2 Vou vir aqui no final dessa Você pode ir para o final Pressionando a tecla End Então está aparecendo aí na tela a tecla End Vou até o final Nossa eu estou aqui ó Vou pressionar End Ele veio para cá Vou apertar Tab mais uma vez Set Você vê que o espaço que ele deu aqui É diferente do espaço que ele deu aqui Que é diferente do espaço que ele deu aqui Isso porque não existe nenhuma marca já definida por mim De tabulação Então ele vai utilizando a quantidade de caracteres Você perceber aqui ó O 7 está alinhado exatamente com o número 6 O 3, 2, 1 também com o número 6 O 22 está alinhado com o número 5 Então ele vai criando marcas Nesses números Mas a gente pode definir marcas personalizadas Então por exemplo Desse ponto aqui A marca mais próxima é 5 Então quando eu apertar Tab Ele vai parar na reta do 5 Vou botar aqui 9, 8, 7, 6 E o último A marca mais próxima é o 2 Se você pegar a linha reta aqui 1 Ok? Então eu fiz a marca de tabulação E ele ficou meio bagunçado Essa bagunça inicial Ela é totalmente compreensível Vamos entender agora como é que a gente cria marcas de tabulação Vamos lá para o primeiro parágrafo Vamos botar uma marca nessa tabulação aí Então se você vier aqui primeiro parágrafo Pode clicar em qualquer lugar dele Você percebe que o 3, 2, 1 está alinhado com o número 6 Como é que você cria uma marca de tabulação? A primeira coisa que você tem que olhar É aqui em cima Você tem uma marca alinhada à esquerda Está vendo? Ela está reta na esquerda E deitada na direita Então ela é uma marca de tabulação Alinhada à esquerda Então O que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu vou simplesmente clicar no 10 E ele vai fazer essa linha Estou segurando o mouse E ela vai criar essa linha vertical Eu posso arrastar para o lado E o número está seguindo minha marca de tabulação Soltando o mouse Ele fica parado exatamente no lugar Que eu defini Então eu posso mexer Uma marca de tabulação Você percebe quando eu paro o mouse em cima Ele escreve a palavra esquerdo Ele está alinhado à esquerda Vou alinhar aqui Posso mexer Para qualquer uma das posições Tranquilo? Mas o mais interessante aqui É que as marcas de tabulação Podem ser feitas em conjunto Vamos desfazer o que a gente fez aqui Vamos desfazer essa marca de tabulação Que a gente criou Então vamos apertar aqui em cima o desfazer Ou pressionar CTRL Z Uma vez Até a marca sumir A marca ainda não sumiu CTRL Z de novo Agora eu não tenho mais marcas de tabulação Eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar Todo o texto Com todos os números E vou criar Uma marca de tabulação aqui no 11 Ó Soltei Todos os números Vão até o 11 Valioso isso né? E você pode mexer a marca de tabulação Exatamente como você fez anteriormente Contanto que você mantenha O parágrafo selecionado Então vamos lá Posso mexer aqui ó Aparecer o esquerdo Posso mover Para qualquer ponto Da minha régua Contanto que se eu extrapolar ó Ele vai quebrar para a próxima linha Então tem que tomar cuidado com isso aí Então temos as marcas de tabulação agindo Então depois de cada parágrafo eu tenho somente uma tabulação E a marca de tabulação faz com que ela se alinhe à esquerda Mas existem outros tipos de marca de tabulação Vamos dar Ctrl Z de novo e vamos desfazer todas essas marcas Vou voltar até ele remover as marcas Com ele selecionado eu posso clicar aqui em cima ó Tá vendo que era a marca de tabulação alinhada à esquerda? Eu posso clicar e agora eu tenho marca de tabulação centralizada Clicar de novo eu tenho marca de tabulação alinhada à direita De novo eu tenho a marca de tabulação decimal que é a de ponto Eu tenho aqui ó, o próximo é a marca de tabulação de barra O próximo é a marca de tabulação de recuo da primeira linha Que já tem aqui ó, recuo da primeira linha E tem outras marcas Vou colocar aqui alinhada à direita por exemplo Tá aqui Então na hora que eu criar uma marca de tabulação por exemplo No 14 você percebe que o texto está totalmente alinhado à direita dela Valiosa essa dica né? E você pode mudar a característica de uma marca de tabulação Depois mesmo que você criou ela Vamos ver como é que se faz isso Então mantendo ainda selecionado Eu tenho a marca de tabulação à direita Então, para em cima da marca Clica duas vezes e ele vai abrir a janela de tabulação Presta bastante atenção gafanhoto porque pode abrir uma outra tabela Quer ver? Vou clicar em outro lugar pra mostrar pra você Cancelar aqui As vezes você sabe que você está mirando aqui mas vou clicar duas vezes Apareceu essa aqui de configurar página Na verdade não é essa tela que eu quero mostrar A dica aqui é o seguinte ó Começa a arrastar Para você saber exatamente qual a posição Clicando duas vezes Aparecendo né? Faça seus testes aí Tem que aparecer essa janela de tabulação Então nós temos a tabulação aqui de 14 cm Você pode modificar ela para esquerdo, para direito, para centralizado, decimal, barra, o que você quiser Então eu vou colocar aqui, ele está na direita Vou modificar ela para a esquerda Clicando em OK Agora ela está alinhada à esquerda Vamos modificar para centralizado Então eu vou vir aqui, a marca de 14, centralizada OK Agora o texto está centralizado Aqui exatamente na minha marca de tabulação Percebe aqui que ficou um Tzinho De cabeça para baixo Mostrando que ele tem a marca de tabulação centralizada Mas sempre mantenha a seleção do texto E você pode eliminar a marca de tabulação de maneira simples Olha só como é que faz Vou tentar arrastar ela para o lado, beleza? Ela está arrastando para o lado Vou arrastar ela para baixo Uma vez que eu peguei a marca de tabulação Eu posso arrastar ela para baixo Está vendo que ela some Olha, ela fica cinzinha Quando ela ficar cinza eu solto E ele elimina marcas de tabulação Então vamos fazer outro exemplo aqui Sei lá, botar números reais 88,5 O CITAB 127,932 Aqui 1,333 Aqui 99,1 E aqui 77,3 2,1 Certo? Então eu tenho a frase, uma marca de tabulação Um número, outra marca de tabulação Você percebe que quando eu clico aqui no meio Ele não deixa eu digitar no meio Ele tem uma marca de tabulação aqui Você pode visualizar as marcas de tabulação Aqui na página inicial Clicando sobre esse botão Então você vai ver as setinhas Está vendo aqui A marca de tabulação Marca de parágrafo Você vê aqui nesse botãozinho De mostrar tudo Se você quiser você pode apertar Ctrl asterisco Ctrl asterisco também faz essa exibição Então o que me importa aqui é o seguinte Vou deixar as marcas visíveis Então eu tenho uma marca de tabulação Eu vou criar aqui duas marcas de tabulação Alinhadas à esquerda Então vamos lá Vamos criar a primeira marca de tabulação Selecione o texto Vamos criar a primeira aqui, sei lá no Vou botar aqui no 9 Todos os números estão alinhados à esquerda Vou desligar as marcas aqui que acabou ficando confuso Então tá aqui, alinhou Agora eu vou criar o seguinte Vou criar uma outra marca Só que alinhada, separada desse tipo aqui Que é o de decimal Então eu tenho a segunda marca Que eu vou criar aqui ó Perceba que apesar de parecer que tá bagunçado Todos os números estão alinhados exatamente pela vírgula Se você colocar aqui, se você perceber Todas as vírgulas estão na mesma linha Então eu tenho Vírgula 88 pra frente 5 pra trás 127 pra frente 932 pra trás 1 pra frente 333 pra trás Então ele alinhou baseado no ponto decimal Eu sei que você pode estar pensando Ah, mas pra esse tipo de coisa é melhor uma tabela Sim, a gente pode criar tabelas Mas se por acaso você não precisar de uma forma tabular de formatação Simplesmente marcas de tabulação resolvem seu problema Acabei de te ensinar uma técnica E eu queria fazer uma pausa aqui Por conta dessas marteladas Bom, tanta gente tá reclamando né Na exala, ah mas é martelada e tudo mais Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Atrás dessa parede aqui Tem um prédio E esse prédio Ele está em obra Então Barulhos de martelada Serrar Quebrar Se tornaram constantes E aí eu tive que decidir Ou eu parava de gravar as aulas Ou eu gravava dessa maneira mesmo Então eu acho que é melhor você assistir uma aula mesmo com marteladas Do que não assistir nenhuma Então pra galera que está reclamando Eu simplesmente estou dando a minha justificativa E pra finalizar você ainda pode configurar mais coisas na marca de tabulação Selecionando aqui Vamos configurar essa marca aqui Então cliquei duas vezes Abriu a marca de tabulação E aqui eu posso verificar que agora existem duas Eu posso configurar a primeira clicando aqui E configurar a segunda clicando aqui Você vê que a primeira de 9 cm é alinhamento à esquerda E a segunda de 13,75 é alinhamento decimal Então eu posso escolher qualquer uma delas Eu vou escolher a primeira, a de 9 cm Se você quiser você pode selecionar qualquer outra Essa daqui ó, tá vendo? Ela está na marca do 9 E eu posso preencher essa tabulação com caracteres Por exemplo, pontinhos Vamos clicar aqui ó Dois pontinhos Pode ser pontinhos, tracinhos, sublinhados E o que você quiser também Clicar aqui, ok E agora eu tenho na marca de tabulação vários pontinhos Esse tipo de coisa a gente não pode fazer em tabelas Então se você tiver um dado Onde tenha informações na esquerda, informações na direita Você precisa de pontinhos e tudo mais Utiliza a marca de tabulação que é mais inteligente E se você mexer na marca Presta atenção no que acontece Isso aqui não são pontinhos digitados Isso são simplesmente preenchimentos de marca de tabulação Eu posso a qualquer momento mover aqui ó E eu tenho a minha marca de tabulação totalmente preenchida com pontinhos No momento em que eu quiser Se você quiser dá para configurar a segunda marca ó Clicando duas vezes Abriu errado, tá vendo? Abriu a janela de tabulação Vou selecionar a segunda marca que é a de 13.75 Vou preencher com tracinhos Ok Então você percebe que a primeira marca Deixa eu tirar a seleção aqui A primeira marca tá preenchida antes dela com pontos E a segunda com traços E você pode configurar Vamos selecionar, não esquece de selecionar Pode configurar posicionamento De qualquer uma delas a qualquer momento E essas coisas que estão digitadas Esses tracinhos e esses pontinhos Não são texto São simplesmente preenchimento E aí, gostou da dica? Então ele tem muito mais dentro da playlist do curso de Word Então ó, quando você clica aqui Você vai diretamente para a playlist de Word Então você vai ver várias dicas A gente viu desde o início várias informações Tem um vídeo só com dicas importantes São 10 dicas valiosas para o Word Então você acessa aqui ó Se você clicar aqui em cima Tem esse vídeo também das 10 dicas Que eu recomendo que você assista no final desse aqui Então clica aqui em cima na parte interativa Ou então vem aqui na playlist e assiste direto A playlist ela não funciona na tela de celulares e tablets Então você tem que vir aqui em cima e clicar Eu também boto a playlist aqui na área interativa Clicando aqui você vai assinar o canal Gostou desse vídeo? Quer ser avisado sempre que tiver um vídeo novo? Clica aqui e se inscreve Do lado do inscreva-se Tem uma engrenagenzinha Clica nela e escolhe para você receber e-mails Então isso aqui é valiosíssimo E aqui no meio você acessa o site do Curso em Vídeo E lá está tudo organizadinho Tem material para download Tem o link lá para você ir no site da Microsoft E adquirir o seu Word O seu pacote Office De maneira legalizada e muito tranquila Então é isso pequeno gafanhoto A gente volta na semana que vem com mais dicas de Word Espero que você esteja gostando E eu espero que você esteja mostrando para as pessoas Porque isso vai ajudar muita gente Um forte abraço e até a próxima!